Bom dia pessoal, são 11h20 agora, hoje dia 13 de dezembro de 2014, estamos aqui na rodovia Regis Pitecourt BR-116 do estado de São Paulo, próxima cidade em Budazarte, entrada de São Paulo praticamente quem vem do sul, KM285, aí na frente já ouvi falar que tem um, olha o tamanho desse canhinha, caçambuinho curtinho, ali perto de mim, já fiquei sabendo que ali na frente tá com congestionado, perto do rodanel, já passamos, deixamos a tapeceria aqui na serra, estamos aqui em Imbu, hoje tá 27 graus, tá calor, tá bom, o movimento tá razoável, mais pra mais do que pra menos, tá com sol, como eu falei, congestionamento, vai até o rodanel lá, isso seja, quase uns 10km, vou passar pra outra pista lá, rapaz, porque aqui os caras vem entrando ali, e tampa tudo aqui, eles vêm de lado a direita e se joga na frente da gente, fica bem complicado, então galera, um negócio aí, aquele negócio que eu falei lá dos exames, exames de prós, mas isso aí é natural, é normal, você não pode ter vergonha disso, tem cara aí que só funciona com fio terra e tem vergonha de ir no médico, ó, pra cima de mim, só avião, meu filho, bem não, hein, aí fica aí de zoeira no Facebook, exame, não sei o que, pode fazer exame de sangue, pode fazer ultrassão, pode fazer o que quiser, o que é válido, o que é mais preciso é o exame do toque retral, tem que fazer, não tem vergonha não, eu cheguei lá no médico, que foi muito, muito natural, certo, foi um procedimento tranquilo, é muito científico, muito, são totalmente preparados, não há vergonha em cima disso, não tem desonra, não tem nada nisso, é um, é como se você tivesse com o dedão machucado, com o pé, com o dedo, com a boca, quando você vai num dentista, você abre a boca lá pro dentista, é um procedimento muito, muito normal, muito profissional, você deita na maca lá, fica de ladinho, médio coloca a luva, coloca, passa uma pomada no dedo lá, e quando você menos percebe, você já fez o exame, é muito natural, é imperceptível, não há, não há dor, não há tipo de, nenhum tipo de, de situação constrangedora nisso, é natural, é como se você tivesse pegado ali, e se fosse no pinto, tivesse pegado lá uma, uma bactéria no pinto lá, hã, daí eu queria ver, né, daí você ia, né, porque ali é patrimônio, né, não tem esse negócio não, é, tem que fazer o exame tranquilo, eu cheguei lá, eu levei o revólver do pai, cheguei lá, entrei na sala do médico, fiz cara de brabo, quando eu saquei o revólver, o médico deu um pulo pra dar, ô, o que que é isso, tá louco, que é um consultório médico, nem que já se viu, se veio armar, não, doutor, fica tranquilo, pode fazer o exame aí, vou deixar o revólver aqui em cima da mesa, só lê peça um favor, se o senhor perceber qualquer tipo de manifestação, qualquer esboço, qualquer sorriso, qualquer piscada alegre que o senhor perceber em mim durante o exame, por favor, me dê um tiro na cabeça, maledito, hein, pensa num gaúcho brabo, não, tem que ser pesado, né, não leve a mal não, mas é, como o amigo Mauro Rodrigues aí falou há pouco aí, gente, isso aí é uma coisa natural e outra coisa, um monte de gente morre disso aí, tem gente que não percebe aí o mal que faz isso, isso aí é tanto o câncer de mama da mulher, o câncer de útero da mulher, é, essas coisas aí chega depois de 40 anos, 45, 50 anos, a tendência é aparecendo as coisas assim, gente, não tem como fugir disso, tem que correr atrás do exame, cuidar da saúde, é mais, mais fácil você fazer o exame preventivo aí, de que amanhã depois aí você tá internado lá, secando na cama do hospital, por falta de, por ignorância, né, porque falta de informação, hoje em dia não se tem mais, né, é vinculado em todas as redes de comunicações e televisiva, lida sobre isso, já é uma coisa muito natural e você não pode ser ignorante, ser uma pessoa repulsiva, se obter isso aí por uma coisa tão simples, tão, e tão importante na vida do ser humano e isso vale pras mulheres também, é, deixar de cuidar do corpo, deixar de cuidar da vida porque chega uma época na vida da gente que vai aparecendo as coisas e você tem que tomar cuidado, então é, a prevenção é muito importante, isso não fala da boca pra fora não, e não há como você saber disso sem você fazer o exame, então é uma doença silenciosa, quando você perceber, se dia que você aparecer sintoma, meu amigo, aí já é tarde, aí você vai ficar que é, o fiofó vem com couve-flor lá, daí não tem mais jeito não, daí tá tudo podre por dentro, o negócio é só agarrar o caixão e esperar, e é rapidinho, e fora o sofrimento, né, aí não vão colocar só o dedo não, vão colocar a mão inteira lá dentro pra tirar os pedaços podre e outras coisas mais lá, então seja consciente, não tenha essa ignorância na sua cabeça, o mais é natural gente, é muito natural, é como você tomar uma injeção, é como, tipo, você vai tomar uma injeção no farmacêutico lá, você leva o braço, pode baixar a calça aí que é na bunda essa aqui, é dolorida, então é aquilo ali, é uma coisa muito natural, muito simples, é como tomar uma injeção na polpa da bunda ali e pronto, e acabou assim, você não vai deixar de ser uma pessoa diferente por causa disso, porque a índole da pessoa tá no caráter, tá na cabeça da pessoa, não tem nada que modifique, isso é pura ignorância, pura ignorância, não seja mais um, que eu não quero ouvir falar daqui um tempo, ah, fulano morreu de câncer de próstata, por ser ignorante, aí galera, filhinha básica aqui na chegada do Rodonel aí, que é muito veículo, muito caminhão, há um tempo atrás não formava tanta fila assim, mas agora já tá formando, a gente dividindo espaço aí, não tem, aqui tem uma placa de caminhão ficar na direita, mas você não consegue ficar, é, os caras te fecham, eu tô tentando ir pra lá, já não consigo, ninguém dá espaço, mas eu vou tentar, vamos sair daqui, daqui pra lá, já tem que ficar na faixa da direita, vamos seguir a lei, né, pra evitar qualquer situação. Quero agradecer o pessoal que tá cheio novo na comunidade aí, tá cada vez mais, estamos já com quase seis mil membros aí, comunidade crescendo, pessoal divulgando, outra coisa aí, pessoal, que ficam falando aí, negócio aí, fazer negócio de DJ, pessoal, eu não sou DJ, não sou DJ Wagner, não sou DJ Jair, não sou essas coisas não, gente, eu sou só um humilde caminhoneiro, não tem, eu não consigo fazer essas, essas interações, não tem, eu só tenho um celular aqui, gente, pra fazer esses videozinhos básicos aí, ó, poubeira, não tenho equipamento sofisticado e coisa arada, fazer mixagem de música em cima de vídeo, essas coisas arada todas, e outra coisa, eu não tenho tempo pra isso, poderia até fazer, se eu tivesse tempo, de tá em casa, editar os vídeos, mas eu não tenho, meus vídeos são assim, cru, simples, eu faço e já coloco na rede aí, então não tem como ficar fazendo edição de vídeo e colocando aqueles músicos, a coisa arada toda, não dá pra fazer, e outra coisa, é ter muito bloqueio de música no YouTube, no vídeo, não dá mais, eles quase não deixam mais, esse cara tá parando aí no meio da pista, vai embora, vai, molisso aqui, ô, tristeza, o cara dele na BR, tá 30 por hora, sai daí, rapaz, vai embora, não é uma cação dessa aí que arrasta lá em cima, acho que o cara fica ali, rapaz, olhando na mensagem do celular, alguma coisa, e esquece que tá na rodovia, isso acontece muito, aqui galera, pego a direita aqui agora, sentido enxete, sentido imigrante, vou passar pelo voo do anel, praticamente cento e poucos quilômetros lá, vou sair lá na rodovia Ayrton Senna, pegar um trecho novo, não vou passar ali a marginal, porque já ouvi na rádio aí que tá muito do condicionado, teve um acidente lá, acho que pegou fogo no caminhão de madrugada, não sei aonde, lá perto da ponta, tá do a pé, e tá tudo travadão, então é longe, é mais longe, mas é mais tranquilo, tamo aí galera, quero agradecer o pessoal que chegou novo na comunidade aí, tá curtindo a piazada aí, pô, vamos acelerar aí pessoal, tamo junto.